A luz do louco é nosso olho forte O fluxo segue firme e forte Elas querem aparecer na selfie Segurando o nosso... Pouco esquiando no Camelão do Grau Vai lá, João, né? Vai, quero ver puxar o Camelão do Grau Deixa eu virar o contrário Ela é leve Só que ela é um Camelão, né, cara? É, um amortecedorzinho, né? Vai, vai deixar o like no vídeo? Deixar o like no vídeo Quando eu sair lá, deixa o like, se inscreva e compartilha aí Vai lá, Fernando Quer dar uma banda no Camelão também? Só deixa o meu bike aqui deitado Deixa aí, assim Olha que leite de novo Vou mostrar pra vocês agora Nossa senhora, eu me adaptei muito Ah, essa aí é... Eu também não me adaptei ainda muito bem no Camelão Fernando Gameplay no Camelão Olha a grisada Vê o vídeo que eu postei ontem também Aí, ó, vai tá... Vocês assistem... Deixa o... Fernando Deixa eu dar um grauzinho com ela aí Olha, já tá quase dando grau Calma aí que eu vou travar pra vocês Quando eu tiver nela Agora o Victor, galera Vai dar um grau aí Só pra vocês verem como é que é Vai, Victor Ó, bicho, vai longe, ó lá Calma aí, meu Aí, galera Ó, o Victor dando um grauzão aí, ó Nasca que era Vai lá, Victor Puxa Olha lá ele, ó Ih, uh, uh, uh Mas, ó, Victor Isso aí, galera Deixa o like aí Se inscreva no canal E compartilhe pra ajudar, beleza? Olha lá o Vitinho, ó Do Grau, ó Força, Victor Nossa, tá chovendo aqui, cara Tá chovendo, mano E aí, galera do Grau Tá chovendo, mano Puxa Olha ali, chegou um caro inscrito do canal Olha, tá chegando um inscrito do canal aí, galera Eita, pô Meu Deus Olha o inscrito do canal chegando ali, ó Olha aí, ó O inscrito do canal chegando aí, galera Ali, ó Tio Biriba Inscrito do canal Olha o inscrito do canal, Victor Tio Biriba Pega aí, pega aí, Tio Biriba Tio Biriba E logo de manhã Fumei o primeiro do dia Dei um abraço na minha veinha Olhei pela janela Cadê minha nave? Os caras levaram a micha Tava indo pra minha correria Quando os caras atrasaram meu corre Cês levam meu pão de cada dia Mais de menos de um dia Minha nave jogada na mata Sem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério Onde o GPS não ligado Num lugar que não...